Fala, galera! Meu nome é Guilherme Trindade e você está no canal RTF. E hoje, seguindo a nossa sequência sobre fundamentos do boxe, hoje vamos falar sobre o direto. Para nos ajudar na demonstração, vai participar aqui com nós o lutador de MMA, Alan dos Santos, que vai fazer um interview junto com a gente, que é uma história bem bacana, que eu acho que vale a pena para você conhecer um pouquinho da realidade do MMA e conhecer um pouquinho da história do Alan. Dá um confere nas próximas edições do RTF Interview. Então, galera, recordando lá onde falamos sobre base, onde nos primeiros vídeos falamos base e guarda, onde você vai conferir, acessando nossos links, onde falamos sobre esses fundamentos sobre base e guarda. Eu estou aqui na minha guarda, né? A base de destro, tá? Então, com os nós aqui do meu dedo na região do meu supercílio e protegendo aqui a região das minhas costelas, direct, tá? É o golpe reto, de longa distância, mais potente, onde eu tenho o jab para medir a distância e ter o primeiro distúrbio. Onde já falamos sobre o jab, confere lá onde falamos sobre o jab, o direto, golpe contundente, que vem com toda a tração do pé de trás. Meu pé direito, eu estou com o meu pé direito, eu não posso estar com o pé no ar, senão eu tiro a potência do meu direto. Eu vou usar o balanço do meu corpo, projetar meu corpo e desferir meu direto. Detalhe, quando eu jogo o meu direto, meu ombro sobe, alinhando com o meu queixo. É a minha proteção, tá? Meu quadril gira, que é para projetar todo no peso do meu corpo, para somar com o movimento do meu braço. E meu pé que está lá atrás, ele joga, projeta todo esse balanço para frente. Mas eu tenho que cuidar para não projetar demais e passar da ponta do meu pé. Porque se eu errar o meu alvo, eu vou perder o balanço e o ponto, caso eu erre. Então eu tenho que jogar o peso do corpo, mas está com o balanço dentro da minha base. Então, projeto meu direto, mantenho a minha guarda alinhada e volto para o lugar de origem do golpe. Estou aqui. Beleza, galera? Vou mostrar uma parte prática com a ajuda da manopla e participação do Alan dos Santos. Confere aí. Então, galera, observando os detalhes do pé, rotação de quadril, volta na guarda, protegendo o rosto dele. Essa é a guarda. Beleza? Se eu for jogar a linha de cintura, olha só que ele baixou todo o corpo junto. Olha lá. Ele não baixou a mão. Ele continua protegendo. Se eu jogar aqui, e aqui ele está protegido. Então aqui, essa guarda dele está equalizada, por assim dizer, de forma a proteger a linha de cintura e a cabeça. Perfeito. Daqui, de câmera lenta, ele vai jogar o direto no alvo aqui. E observa. O Alan estava de costa para a galera. De costa e para a câmera. Olha só para onde é que o peito do Alan está virado agora. Para a câmera. Então, todo o balanço, olha o pé dele lá de trás, na ponta do pé, jogando o peso para cá, retornando para o lugar. Então, ele está com o ombro virado para vocês, com o peito virado para cá. Desferiu direto, virou o peito para vocês, o ombro alto, onde eu não consigo, com um cruzado ou outro golpe, conectar no queixo dele. Rotou a mão dele, que é para melhorar a eficiência da conexão do golpe. E essa rotação te auxilia a levantar o ombro. Vem cá, Alan. Auxilia a subir esse ombro, a projeção do golpe. E quando conecta no rosto do adversário com a rotação, auxilia no corte. Caso vai cortar o rosto do adversário. O golpe vai vir tocando no rosto, nessa rotação com impacto, ajuda a danificar um pouquinho a fase do seu colega. Então, vamos para a parte prática, que eu vou colocar o direto aqui. Põe! Você vê que ele nem está botando muita potência, mas como ele está jogando devidamente o golpe, acaba saindo potente, sai firme o golpe. E caso você quer treinar com potência, com pegada, você vai ancorar uma mão na outra aqui, e vai fazer esse balanço com o corpo, que é para o colega treinar o direto com potência. e vai fazer isso. Observe o seguinte, sempre, primeira técnica, a força é uma consequência do golpe bem executado. Então, você vai treinar devagarinho lá, só buscar o alvo, vai voltar com a mãozinha reta para a cabeça, aí, voltou lá, voltou lá, ótimo! Agora, para botar velocidade! sempre se apegando aos mesmos detalhes, e por último, a força é uma consequência Beleza galera, espero que vocês gostem e tirem um bom proveito dessa aula agradecemos mais uma vez a participação do Alan dos Santos que vai participar em novos vídeos conosco inclusive vai mostrar uma finalização na guilhotina a qual ele é especialista e vai ser muito bacana por hoje é só e até a próxima dá um tchauzinho aí